Quando se fala de Frida Kahlo, fala-se de genialidade e originalidade, mas também de sofrimento, mesmo que a artista que tenha produzido estas três fridas tenha um pseudónimo que remete mais para o humor. Os corações dilacerados que nós estamos aqui a ver neste momento estão a ser despassados pelo próprio olhar da Frida Kahlo, que prescruta nos espectadores. Portanto, é aqui uma monumentalidade que se vai criar ou intensificar através de uma modulação desta escultura, a pintura da própria Frida Kahlo. Portanto, são três fridas. A própria Frida Kahlo é um autorretrato retratado. Portanto, e é este meu tributo. E também quase que eu sou uma terceira frida, digamos assim. Três fridas e também três disciplinas artísticas, desenho, pintura e escultura, que também estão presentes nos trabalhos anteriores. Principalmente o meu trabalho, para quem o conhece, me interessa muito a questão dos ícones. E dentro da Neopal Parto, obviamente, está tudo relacionado. Mas poderá ser mais um mote, quando um aniversário surgir, de alguma personalidade que me interesse. Neste caso, foi a Frida Kahlo. Poderão vir aí outros. De eu também dedicar largos meses da minha vida, com muito carinho, a essa mesma personalidade. As obras de Ruefa podem ser vistas em Lisboa até ao dia 16 de julho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho